Muito voltandinho, pelo que a gente leu aqui, eu tô aqui, gente, com o doutor Danilo Garcia de Andrade, que é advogado da Bianca. Ele falou algumas coisas aqui e o que ele resumidamente disse? Que em junho ele protocolou as declarações da Bianca ao Ministério Público do Rio de Janeiro, ó, vou até ler, por meio escrito através desse advogado, então, portanto, dele, sob o protocolo, ele não pôs o número do protocolo. Tais declarações visam colaboração com as investigações com respeito à família, amigos e fãs do Miss Kevin, para que tudo seja elucidado de forma mais elucidativa possível, não visando nem mídia, nem sensacionalismo, nem nada disso. Mas ele não disse o que foi dito, mesmo porque deve ter ali um segredo de justiça, ou então ele não quer falar antes que o delegado diga alguma coisa, mas não falou o que aconteceu que aconteceu, né, Cíntia, nessa declaração que ele fez como advogado da Bianca, nem citou o caso do português. Então, não sei nem se isso tem a ver alguma coisa que ele protocolou em junho, né? Sim, não, é muito importante que o doutor Danilo tenha entrado em contato com o nosso programa, né, Cátia? Afinal de contas, ele é o representante legal da Bianca. É importante, sim, que ele exerça a sua função ao defender a Bianca, ao protocolar esse novo depoimento que teria sido enviado ao Ministério Público. A questão é elucidar, né, esclarecer o que aconteceu, a Bianca também estava em um local onde ela não esperava o que aconteceu. Ali a gente vê uma situação muito delicada para todo mundo. O importante é sempre falar a verdade, prestar-se o depoimento, pelo que o doutor Danilo colocou, é justamente a intenção dele e da sua cliente. O que é muito bom. Agora, uma coisa me deixou encafifada. Sim. Se ele protocolou em junho e a entrevista do português, que viu tudo, foi agora, esse final de semana para o Cabrini, então não tem nada a ver com essa história, né? É, o que a gente imagina é o quê? O que estava acontecendo ainda dentro do trabalho policial, do contato dos advogados, inclusive do doutor Danilo, representando a sua cliente com a polícia e o que chegou na imprensa são dois caminhos diferentes. Quer dizer, essa entrevista, o que chegou para a mídia, a repercussão e o que está acontecendo dentro da investigação. Que já foi desde o início complicada, né? Sim, muito complicada. Porque se a gente resumir o que aconteceu antes, e aí foi o que você disse muito bem, dentro de tudo o que estava acontecendo naquele momento, quer dizer, a Bianca que estava junto, antes, esquecendo até a história do português, que a gente não sabia sobre essa semana, que a Bianca estaria junto com o MC Kevin, lá na varanda, tendo relações sexuais, que o VK não estaria, naquela época a gente estava subindo, na varanda, que ele estava dentro do quarto, que eles tiveram relações sexuais, depois ela olhou para dentro, viu o VK vindo, quando viu, já estava o MC Kevin do lado de lá caindo. Foi essa a declaração. Sim. Declaração essa que ela deu, aos poucos, porque até você comentou agora há pouco, e na época a mesma coisa, é normal que uma pessoa, no momento que aconteça isso, fique abalada, que ele não ficaria. Os detalhes vêm depois, não tem problema. E ela disse que no primeiro depoimento que falou uma parte, depois no segundo depoimento ela foi e falou que complementou, porque ela lembrou outras coisas e outras coisas que aconteceram de uma outra forma, e agora, pelo visto, uma outra lembrança que foi chegando aos poucos. Esse terceiro depoimento, se é que a gente pode chamar assim de terceiro depoimento ou complemento dos outros depoimentos, não tem problema nenhum o termo que a gente use, e é, o que traz uma reviravolta, além do português, mas eu digo especificamente da Bianca, é que, lembra na primeira vez, a gente falou muito isso ontem, a primeira versão dava por conta de que o VK teria dito, olha, se o esposo está chegando, o Deleano está chegando. Isso ninguém sabe. Então, e agora, segundo esse novo complemento, ou detalhes que vieram à memória da Bianca, trouxeram tudo isso à tona. Então, é por isso que é importante, é por isso que o delegado também está atento a esses novos detalhes que a Bianca está trazendo. Mas aqui, o advogado não falou nada do conteúdo do que foi. Isso a gente sabe, inclusive, porque a própria Bianca, houve uma troca de farpas, Kátia, entre a Deolane e a Bianca, diante desses novos fatos, onde a Deolane cobra a verdade. Isso pelas redes sociais, né? Isso, pelas redes sociais, isso é público. E aí está lá. E a Bianca se defende, ela diz, em nenhum momento eu escondi, ou eu omiti, ou eu menti. Ela fala isso. São detalhes que eu estou lembrando. Então, ótimo, que venham mais detalhes. O que a gente aqui está relatando, aqui nós estamos relatando e contando tudo que chega para a gente. Mesmo porque o delegado, é o doutor Leandro, né? É, o doutor Leandro, tudo é essa. Ele não mandou nada à imprensa, mesmo porque... Não, não, nem deu entrevista. Não, e desde o início você falou, e deixou bem claro isso, não é característica o doutor Leandro falar nada em relação ao processo, antes do final do processo, e mesmo assim, depois, ele fala de estar tudo nos autos. É isso. E aí quem quiser, quem tiver acesso, que lê, que veja, mas ele não vai dar entrevista falando nada. E agora, Kátia, ele pede perícia. Então, você vai voltar com a perícia? Sim, perícia dos celulares, novamente, Deolane, Kevin, Bianca, Jonathan, VK, então, quer dizer, é o trabalho da polícia. Quanto tempo vai durar esse trabalho? Não cabe a nós. Cabe a, justamente, o delegado fazer o trabalho bem feito, concluir. Vai ser um homicídio? Vai ser um homicídio com dólar eventual? Vai ser acidente? É a família que tem interesse. É ele que vai encerrar. A gente sabe que a Deolane também, contrapartida, ela, assim, desde o início, disse que não foi nada desse jeito que aconteceu. E ela não falou ontem que ela poderia trabalhar junto com o ministério? Ela gostaria muito. Ela gostaria muito. Assistência da promotoria. Vamos ser uma assistência da promotoria para conseguir ajudar a elucidar, clarear tudo o que aconteceu. Para ela é crime. Para ela é crime. Para Deolane, é crime. E essa é a palavra que ela usa. Essa é a palavra que ela usa, exatamente. Ela fala que é crime. Que tipo de crime? Tipificação? Sabe que eu estava dando uma analisada, né, Kátia? No artigo 122 do Código Penal, que é a coisa da incitação, do indústria. Induzir. Porque a gente falou muito isso ontem, né? Foi. Até que ponto se caracteriza um crime alguém, de alguma forma, intencional ou não, incentivar o outro a fazer um absurdo, que foi justamente... Mesmo que esteja sobre o uso de entorpecentes. E eu estava dando uma lida, lógico, pelo amor de Deus, sou jornalista, não sou advogada, mas é importante que a gente entenda as coisas para não falar bobagem. E existe essa tipificação. No artigo 122 do Código Penal, existe, é crime a incitação e induzir. Se cabe nesse caso, é com o delegado. Ah, é o delegado que vai saber que ele entende leis, né? Se o MC Kevin tinha noção do perigo, e isso mudaria também essa tipificação, quer dizer, você engana alguém ou aquele alguém tem noção do perigo, tudo isso cabe ao delegado, cabe ao Ministério Público. A Deolane luta por justiça, a Dona Val quer ter paz. Isso é deles, é da família, é o total direito que eles têm. E cabe tanto ao delegado que preside o inquérito, ao Ministério Público, caso isso possa se desenrolar, realmente descobrir os fatos, fechar esse quebra-cabeça. Averiguar e encerrar o assunto. Encerrar o assunto.